Um veículo modelo Trailblazer, avaliado em mais de R$ 300 mil, pertencente à Câmara de Vereadores de Vilhena, foi destruído em um acidente de trânsito ocorrido no quilômetro 628 de uma rodovia federal entre Cuiabá e Cáceres, no estado do Mato Grosso. O veículo, utilizado recentemente para transportar palestrantes ao evento Marcha dos Vereadores, sofreu perda total após aquaplanar em uma pista molhada durante uma chuva. O acidente ocorreu enquanto o servidor da Câmara, que conduzia o veículo, retornava para Vilhena após o término do evento, realizado entre os dias 19 e 22 de novembro. A Polícia Rodoviária Federal, responsável pelo atendimento ao incidente, concluiu que o carro perdeu o controle devido à aquaplanagem, fator comum em pistas molhadas. Apesar da gravidade do ocorrido, o motorista estava sozinho no veículo e não sofreu ferimentos. Após o acidente, o motorista comunicou imediatamente à Câmara de Vereadores sobre o ocorrido. A instituição informou que o veículo estava assegurado e que o seguro cobrirá integralmente o prejuízo causado pela perda total. A PRF, que esteve no local para registrar o acidente, confirmou que ele ocorreu dentro dos limites do município de Poconé, no estado do Mato Grosso.